Aí gente, hoje eu vou mostrar o Turbo Chef E as minhas meninas, minhas clientes estão querendo saber como funciona É super fácil, pega essa verdurinha do jeito que está aqui Pedaços grandes E vou picar, vocês vão ver como é fácil e prático Muito simples Depois que eu comprei, não parei de usar Ele é maravilhoso, olha só Fechou, escutou o clique Só por sua cordinha E aí você vai deixar do tamanho que você quer Eu gosto do meu, quanto mais picadinho, melhor Porque as crianças não gostam de ver os pedaços na comida Olha Não tem força nenhuma É bem fácil, bem prático mesmo Agora vocês vão ver Isso pra mim foi a oitava maravilha Cristiano mesmo que quer comprar, mas ficou em dúvida Olha só o tamanho Bem picadinho, tá vendo? Ótimo, eu amei E assim eu faço minhas receitas rapidinho Usando o meu Turbo Chef E ele está na promoção Olha só Olha só, gente Aí eu vou tirar assim mesmo São três lâminas, corta muito, muito afiada Esse aqui eu vou fazer a minha receitinha Que vai pra minha lasanha de batatas Com carne moída Olha, pedaços grandes Como vocês estão vendo E ele realmente funciona de verdade Ótimo, 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 ótimo O Turbo Chef Eu amei A Jassa, minha sobrinha de São Paulo Que encomendou um O dela já está pra chegar Ó Não tem trabalho nenhum Sem esforço rapidinho Vocês vão demorar 20 minutos Mais ou menos picando Bem picadinho do jeito que eu gosto E aqui, ó Rapidinho você faz Olha Como que rapidinho eu ia conseguir fazer isso na mão Ia demorar bastante, né? E aqui, ó Só retirou E tá pronto Aqui vai pra minha receita Aí depois eu vou colocar pra vocês O preço Que ele está na promoção Olha aqui, ó De 279 Tá por 210 Vocês querendo, menina É só pedir Tchau, tchau Espero que vocês tenham gostado